Fala oi para os amigos do lado de casa! Oi, amigos! Oi, amigos! Tudo legal com vocês? Eu sou o Ricardo e você é o... Benício! Estamos aqui para mais um vídeo bem legal! Vem cá, vem cá, para aqui do lado do papai. Vem cá. Vem aqui. Vamos mostrar lá para os amigos que a gente está lá no espelho. É o do chulé! É o do chulé! Fala para os amigos o que a gente vai resolver fazer. Vai fazer um vídeo se o Pequeno Aranha tem chulé. Será que você tem chulé nesse pé? Levanta aí um pouquinho. Vai lá. Olha só. Sobe aqui na cama. O Pequeno Aranha está na escola. Chegou agora há pouco. Estava usando um tenisão nesse pé aqui. Nesses pezões aqui, amigos. Olha só. Ele estava com uma meia do Minion. Senta aqui. E o papai também estava trabalhando. Estava com um tênis nesse pé aqui. Vem cá. Coloca o pé do lado aí. Vamos ver qual que é o pé maior. Põe assim, encosta no papai. Será que qual que é o pé maior? Põe assim, eu vou mostrar para os amigos. Qual que é o pé maior? Quem tem pé maior? Não, verdade. Põe aqui. Vamos ver. Vamos ver. Coloca um do ladinho do outro. Assim, vou mostrar para os amigos. Amigos de quem que é o pé maior? Ah, você fica me enganando. Será, amigos, que o pequeno aranha aqui tem chulé? Eu vou cheirar seu pé para tirar a prova. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Cadê o pézão do Benício? Vem aqui. Esse pé aqui. Eu vou sentir o cheiro para ver. Atenção. Atenção. Olha o pé do pequeno aranha. Eu vou cheirar. Nossa, filho, que chulézão. Deixa eu sentir o cheiro de volta aqui. Vem cá. Deixa eu ver. Tem cheiro de que esse pé? Deixa eu ver. De gambá. Tem cheiro de gambá. Como é que é a música do Minho lá? Que chulézão. Que o Benício tem no pé. Que chulézão. Que chulézão. Que o Benício tem no pé. E agora o papai? Que chulézão. Será que o papai tem chulézão? Tem que falar a verdade para os amigos. Não pode inventar. Olha o pesão. Olha o pesão do papai. Olha o pesão. Será que o papai tem? Vai lá. Tem que falar a verdade. Tem que falar a verdade. Não pode inventar. Vai. Cheira aí então. Meu. Eu senti um cheirinho. Você sentiu um cheirinho? Deixa eu ver. Tem um pouquinho. Você sentiu um pouquinho de chulézão no pé do papai? Todo mundo tem chulézão. Será que os amigos têm chulézão? Vocês aí em casa. Será que vocês têm chulézão? Conta para nós aqui. Escreve aqui se você tem chulé. Filho. O que você acha? Eu acho que tem muitos que têm chulé. Quando a gente chega do trabalho. Ou vocês amigos chegam da escola. Todo mundo chega com chulé no pé. Não é verdade? Porque tem que brincar. Tem que correr. Se divertir. Pular. E aí suam o pezão e faz chulé. Que chulézão que o papai e o pernício tem no pé. Que chulézão. Agora está na hora de a gente tirar a máscara. É. Fala para os amigos que muito, muito, muito em breve nós vamos gravar sem as máscaras. E eu vou tirar. Fala para eles assim. Se vocês gostaram do nosso vídeo, o que não pode deixar de fazer? Dá um like para a gente aqui embaixo. E também se você é novo no canal, se inscreve e ativa o sininho. É isso? Assim você vai ser sempre avisado quando a gente postar novos vídeos. Não é mesmo? Manda um beijo para os amigos e fala até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau amigos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.